Olá, meus amigos, muito bom dia, que Deus abençoe, ou melhor, que Deus faça de cada um de vocês a própria bênção, a própria fonte, para que, através de vocês, a glória dele, a manifestação do poder dele, a grandeza dele, venha se externar para outras pessoas do seu convívio social, familiar. Eu queria que você entendesse uma coisa, minha amiga, meu amigo, muitas pessoas vivem em dúvida, muitas pessoas têm dúvida disso, dúvida daquilo, perguntam isso e aquilo sobre a Bíblia, perguntam o porquê da coronavírus, é Deus que está nos castigando, o que que acontece, é o diabo, o que que está acontecendo no nosso mundo, o que que está acontecendo nas nossas vidas, muitas pessoas ficam intrigadas, elas não conseguem sobreviver diante de tantas notícias cruéis, notícias más, notícias que conduzem-nas para baixo. Qual é o problema? Deixa eu falar para você, como é que você pode se relacionar com Deus? Como é que é o relacionamento você e Deus, Deus e você? Ora, o único canal, o único canal de comunicação entre você e Deus é a sua fé. Fé é essa que é dada pelo próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. Ele nos dá fé para que mantenhamos uma comunhão com ele. E fé não está se tratando de religião, porque a religião ou as religiões não resolvem os problemas das dúvidas, não é verdade? Você é católico, você é espírito, você é evangélico, você, enfim, você tem uma religião, é judeu, é muçulmano, budista, não importa. O que importa é o seguinte, é que a sua religião ou a religião que você professa, ela não resolve, ela não remove as dúvidas, não é verdade? Essa é a realidade. Na religião, as pessoas fazem o que se mandam fazer. Agora, quando a pessoa trata de fé, quando a Bíblia fala de fé, que não tem nada a ver com religião, a fé é justamente para você ter a certeza, a absoluta certeza de que a sua oração é ouvida diante de Deus, porque você crê nele, você crê, você acredita na palavra dele, você coloca a sua vida na palavra dele, pauta a sua vida, exercita a sua vida, vive a sua vida de acordo com a palavra dele. Isso que se chama fé. E o que mais desagrada a Deus é a incredulidade. A incredulidade, digamos, é a mãe, a mãe do pecado. A incredulidade é a mãe do pecado. Por quê? Porque a incredulidade não dá a mínima para o que diz a palavra de Deus, não dá a mínima para Deus, desdenha a misericórdia de Deus. Quando a pessoa vive no pecado, ela mostra, ela prova que ela não crê em Deus. Como que uma pessoa que crê em Deus e, ao mesmo tempo, continua vivendo no pecado. Ela vive no pecado porque ela não crê que Deus existe. Ela não crê que Deus está vendo o pecado dela. Ela não crê que, nas suas desventuras aqui na terra, nas suas prostituições, promiscuidades, nas suas mentiras, nos seus enganos, nas suas vidas desregradas, Deus está ali vendo tudo aquilo. Então, por conta dela não crê que Deus está vendo toda a sua vida de pecado, Então, ela vive a vida, ela vai ter. Ela vive a vida segundo a sua vontade, sua carne. E aí, o que acontece? Mostra, prova para Deus que ela não crê nele. Então, quando a pessoa vive no pecado, ou quando a pessoa está vivendo, ou está praticando o pecado, ela não crê que Deus existe. Essa é a realidade. E essa descrença é que leva a pessoa à vida desgraçada que vive, à vida de dúvida, de medo, de depressão, de tudo que existe, de ruim nesse mundo. Porque ela não crê em Deus. Ela não crê que Deus está ali do lado dela vendo-a. Por exemplo, nesse momento que eu estou falando com você, eu tenho certeza, eu tenho a plena convicção de que o meu Senhor está aqui. Ele está me assistindo. Ele está vendo as intenções do meu coração, da minha mente, as profundezas da minha alma. Ele está vendo o que eu quero para você. Então, ele está não só me vendo, mas vendo você também. Aí onde você está. Agora mesmo, em meio ao seu sofrimento, à sua dor, às suas dúvidas, ele está vendo você. Agora, ele só vai interferir na sua vida, como ele só interfere na nossa vida, na minha vida, quando há uma manifestação de fé. Isto é, quando há a comunicação entre nós e ele. Quando a gente diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Foi assim que aconteceu com os cegos, os leprosos, paralíticos, com todos os doentes que estavam vivendo na época de Jesus. Jesus foi no tanque de Betesda e lá tinha muitos doentes, enfermos, mas somente um, somente um, ele achou fé para curar e foi o paralítico. Ele curou o paralítico. Ele entrou numa cidade e naquela cidade havia um cego de nascença, um cego, um cego, não de nascença, mas um cego. E para que Jesus pudesse curá-lo, foi necessário ele tirá-lo, removê-lo, trazê-lo para fora da aldeia, para então fazer o milagre. Então, Deus precisa, para operar na sua vida, da sua crença. Assim como o médico precisa da sua crença, da sua fé, para curar você, para você obedecer a palavra dele. Não adianta você ir no médico e ele te dar uma receita e você não obedecer, você está mostrando que você não creu naquele médico. Não é verdade? É isso. Qualquer profissional, de qualquer área, precisa da fé para exercitar a sua profissão. Imagine Deus. Deus que é o criador, autor e consumador da fé. Ele exige essa fé para que haja comunicação entre ele e nós. São bilhões de seres humanos no mundo, mais de oito bilhões de seres humanos. Deus está vendo isso, ele conhece cada uma dessas pessoas, mas ele somente vai interferir na vida daqueles que o invocam, daqueles que provam a sua fé com uma oração sincera. Oh meu Deus, tem misericórdia de mim. Você pode ser o maior pecador da face da terra, mas se você se volta para Deus, para o Altíssimo, Oh meu Deus, tem misericórdia. Eu nem te conheço, eu nem sei como é que o senhor é, eu nem sei se o senhor existe, mas se o senhor existe, tem misericórdia de mim. Ele vai te atender. Ele vai te atender. Você não precisa de ninguém. Você não precisa do pastor, do bispo, da igreja, da religião. Você não precisa de ninguém. Você precisa da sua fé. Você precisa dessa fé. A fé é que nos dá a vida. Não há vida sem fé. É impossível a pessoa viver sem fé. Então nós estamos vivendo num mundo desgraçado, um mundo totalmente destruído e vai ficar cada vez pior. Não pense que vai melhorar, vai ficar cada vez pior. Porque nós estamos nos aproximando do fim, da volta do Senhor Jesus, que então, depois da volta do Senhor Jesus, vai vir a grande tribulação. Porque as tribulações que estamos vivendo nos dias atuais são pequeninas, são insignificantes em relação às que vão vir depois de Jesus arrebatar a sua igreja. Mas eu quero que você saiba, minha amiga e meu amigo, eu tenho falado isso. A sua vida depende de você. A sua vida depende de você. Deus te deu inteligência, deu capacidade. Você pode ler, você pode ler a Bíblia, a palavra dele. E ele diz lá claramente que a pessoa só é justa diante dele mediante a fé. Só a fé nos justifica, nos faz merecedores diante de Deus. Só a fé, só a fé. A graça de Deus é presente, obviamente, o trono da graça existe, está aberto para todas as pessoas. Graça quer dizer um favor imerecido da parte de Deus. Ele faz um favor para nós, ainda que nós não merecemos esse favor. Mas, ele só vai manifestar essa graça quando nós manifestarmos a fé nele. Só assim. Então, por favor, entenda isso. Para que você coloque a sua fé, a fé que você tem, ainda que seja insignificante, ainda que a sua fé seja a menor do mundo. Não importa se você pega essa pequenina semente de mostarda que há dentro de você, que é a fé, e coloca na palavra de Deus. E diz, ó meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu sei que o Senhor é grande. Eu sei que o Senhor faz coisas grandiosas. No passado, o Senhor fez coisas grandiosas. Não é possível que o Senhor tenha feito coisas tão grandes no passado e no presente. O Senhor já esteja velho, cansado, aposentado. Não, não existe isso. Deus é espírito. Ele não cansa. Ele não envelhece. Ele não fica velho de forma alguma. As promessas dele se mantêm na vida dos que nelas creem. Use a sua fé. Invoque-o. Onde quer que você esteja, na prisão, no cemitério, no hospital, debaixo de um viaduto, largado, prostrado, desanimado, com vontade de se matar. Talvez você esteja aí agora, nesse momento, com a arma pronta para dar cabo da sua vida. Minha amiga, meu amigo, você não precisa, você não precisa tirar a sua vida para tirar a sua dor. Você só precisa usar esse resquício de fé que você tem aí e invocar o Deus Todo-Poderoso. E Ele vai te ouvir. Ele vai te atender aí mesmo onde você estiver. Tá bom? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.